Olá morequinhos do meu coração tudo bem com vocês a paz de Jesus e o amor de Maria cada um de vocês. Eu tô aqui com os meus filhos pets e hoje eu trouxe uma receita muito legal. Hoje nós vamos aprender a fazer biscoitinhos integral para os nossos cãezinhos e para os nossos gatinhos. É uma receita super simples, rende bastante e os nossos pets vão adorar e dá para os gatinhos comer também, viu? Ingredientes super saudáveis que eles vão amar e vão fazer a festa. Espero que vocês gostem e depois deixa aqui no comentário falando para mim o que vocês acharam. Oi Xuxoca! Opa, a soquinha também tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui fora curtindo aqui o ar livre. Já vai curtindo então os nossos vídeos aí nas suas redes sociais e deixa o nosso likezinho aqui, tá bom? Para fortalecer o nosso canal. Olha essa flor, gente! Olha isso! Como que tá essa peca! Então meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Beijoca! Bom pessoal, para começar nossa receita nós vamos misturar os ingredientes secos primeiros, tá? Então aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo integral, aproximadamente 3 colheres de farinha de arroz. Farinha de arroz nada mais é do que um arroz normal triturado. 3 colheres de farinha de arroz, 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 2 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 colheres de farinha de arroz triturada, e 100 gramas de farinha branca, farinha de trigo branco normal, para ajudar a dar liga na receita. Agora nós vamos mexer todos esses ingredientes. Vou centrar com a parte líquida. Antes deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você vai cozinhar esse fígado juntamente com essa água. Com a própria água que você cozinhou o fígado, você vai bater no liquidificador. O fígado, além de dar um atrativo para o cachorro, ou tanto para o cachorro, para o gato, ou para o pet que vocês tiverem, ele tem um valor nutricional muito alto. Bom, depois que você bater o seu fígado no liquidificador, você vai adicioná-lo junto com os ingredientes secos. Vai também adicionar um pouco de óleo, aproximadamente uns 50 ml. Azeite. Óleo não, azeite de oliva extra virgem. Também tem um valor nutricional grande para os animais. Dois ovos. E a gente vai mexer tudo isso. Eu vou adicionar mais um pouco de farinha até dar a consistência desejada. Estou usando um pouco mais de farinha integral. Até a gente chegar no ponto ideal. Pronto, pessoal. Depois que eu adicionei um pouco mais de farinha, é essa consistência que a massa tem que chegar. Agora, a gente vai abrir essa massa no balcão e começar a modelar nossos biscoitos. Bom, pessoal. Agora eu já abri nossa massa. Agora nós vamos cortá-la, tá? Cortá-la no formato desejado. Tanto pode usar esses cortadores aqui, prontos. Ou simplesmente cortar com a faca. Eu recomendo cortar com a faca, porque essa massa não é tão fácil de trabalhar, tá? Feito isso, é só por passar. passar e eu vou terminar de cortar o resto aqui por passar quando ficar pronto eu mostro para vocês tá ok E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto